Já se passou muito tempo desde quando esse acordo, ainda na primeira metade do século passado, foi assinado e que hoje tem mais de uma centena de países que aderem a ele. O Brasil tem, desde então, feito uma série de acordos bilaterais. Relatei eu também alguns desses acordos, tanto na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, como aqui no plenário, acordos internacionais para possibilitar que aeronaves possam, quando em viagem, sobrevoando o território nacional, fazer pousos e decolagens, por exemplo, ou mesmo aterrissar no nosso país. Portanto, senhor presidente, quero aqui apenas dizer que ganhamos em desburocratização e menos necessidade de esforços, de acordos bilaterais com países que já são signatários deste acordo, que, se não me falha a memória, existe desde 1944. Assim sendo, senhor presidente, encaminho aqui, em nome da bancada do Novo, nosso voto favorável à participação do Brasil e reitero que tudo aquilo que venha para desburocratizar, facilitar a inserção nacional do nosso país, permitindo que menos esforços precisem ser dispendidos em acordos bilaterais, que já são compreendidos dentro de acordos multilaterais, terá o nosso enfático apoio aqui no plenário da Câmara dos Deputados, como já tem sido o caso do nosso apoio enfático também na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, com muita honra, integro representando o Partido Novo desde o início desta legislatura. Portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso registro de voto favorável ao acordo, esperando que toda esta Casa possa acompanhar neste mesmo voto e, assim, tenhamos mais um avanço para o nosso querido Brasil. Obrigado, senhor presidente.